Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Flúvia, através de redes sociais aqui, o que eu estou recebendo aqui é muita gente, muitas pessoas comemorando esse momento. Como é que foi a adesão nesse primeiro dia de vacinação de crianças? Uma adesão boa, Luares, a gente espera realmente que a gente consiga vacinar 100% dessas crianças. Lembrando que a vacina, ela é segura, ela é eficaz. Mas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, milhares de crianças já foram vacinadas. E a gente precisa, sim, ter um elmo possível de pessoas vacinadas para a gente dar o fim para essa pandemia, poder voltar à nossa vida completamente normal. Agora, o Estado inteiro está vacinando ou as vacinas que chegaram não foram suficientes para atender todo o Estado, Flúvia? Não, atendemos todo o Estado. De acordo com a quantidade de crianças nessa faixa etária, foi distribuída a vacina para os 246. municípios do Estado. Agora, Flúvia, então, algumas cidades estão vacinando crianças com comorbidades, outras não. Isso é a opção do município? É, na verdade, a prioridade que foi definida, inclusive, com os gestores municipais, foi começar por faixa etária. Mas nós temos, sim, algumas situações específicas que a criança indo não deve ser negada a vacina de forma alguma. Mas a gente trabalhou por faixa etária para agilizar a vacinação. Isso é a experiência que a gente teve, inclusive, com a vacinação em adultos, quando trabalhava por grupos. É que teve uma demora para conseguir laudo, para ir atrás. Então, para agilizar, foi uma definição entre os gestores municipais e a Secretaria do Estado de Saúde. Então, na verdade, basta a criança estar acompanhada por um responsável e levando a documentação ali de cartão de vacina e tudo mais, já vai receber a vacina. Exatamente. E a nossa ideia é, de acordo com a quantidade de doses recebidas, nós vamos ampliando as faixas etárias e avaliando essa procura. E, de acordo com a necessidade, a gente vai, sim, ampliando as faixas etárias e agilizando. A ideia é fazer o mais rápido possível, para que a gente tenha essas crianças protegidas o mais rápido possível também. Flúvia, eu queria... Eu sei qual é a situação, claro, que eu leio muito, estou pesquisando muito, desde que começou essa pandemia. Eu sei que isso é campanha de pessoas que são contrárias às vacinas. Mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão aproveitando a internet para tentar incentivar os pais a não vacinar os filhos. Essa vacina, todo mundo sabe, ela não é experimental, né, Flúvia? De forma alguma. Assim como aconteceu com a vacinação do adulto, na época também a gente teve... Houveram questionamentos, fake news sendo divulgados. E a prova de que essa vacina é eficaz e segura está aí. Mesmo com a Ômicron, com muitos casos, a gente não está tendo aumento de óbitos. É muito importante as pessoas entenderem. A vacina veio prioritariamente para diminuir caso grave e óbito. Esse é o objetivo e ela está cumprindo esse objetivo. É o que a gente está vendo o mundo inteiro. Em relação à criança, a vacinação de criança, né, vítima dos Estados Unidos, vacinou mais de 6 milhões de crianças, né, e tem monitorado. Então, nós temos outros países que começaram antes de nós, para nós termos mais segurança ainda na denominação e no chamamento dessas crianças para vacinação. Agora, então, fica aí, gente, pelo amor de Deus. Se você não quer vacinar o seu filho, beleza, deixa os pais que querem. Porque, acho que, mesmo do Fulvio, vamos colocar uma hipótese defendida pelas pessoas que são contrárias a vacinas. Mesmo se fosse um teste, já teria passado o teste, né, Fulvio? Então, com certeza. Toda vacina, para ser liberada, ela passa por uma série de estudos, né, de fases, de etapas. E esses estudos, eles são verificados pela nossa agência reguladora, que é a Anvisa. Assim como acontece nos Estados Unidos com a FDA e com o CDC. Então, nós temos agências confiáveis, sim, e que liberaram o uso dessa vacina para a criança, porque ela é segura e ela é eficaz. Eu vou até pedir licença, Fulvio. Vou mostrar a Sofia Catulio. Ela vacinou 11 anos. Mostra o vídeo dela aí, ó. Fez até vídeo e tudo mais. Mostra aí. É, deu uma travada aí, mas... Várias crianças estão me mandando vídeos e eu estou repostando nas minhas redes sociais. Aquela apareceu no Instagram do Oloares, aqui da Record também. Vai mandando o vídeo, a foto sua vacinando, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que a vacina é segura. Olha aí, pode mostrar o vídeo. Olha aí, a Sofia comemorou na internet, fez ali TikTok, postou tudo. E eu repostei o vídeo dela também. Ou seja, a criança tem um poder muito grande de influenciar, inclusive, pais que pensam de forma negativa, né, Flúvia? Exatamente, gente. O Brasil tem um histórico muito bom de vacinação, né, Luares? Isso não pode ser diferente para a vacina Covid. E tantas outras vacinas já foram autorizadas pela Anvisa, milhares de crianças já foram vacinadas no Brasil. E para a vacinação de Covid não é diferente das demais vacinas. A orientação é vacine sim seu filho e vacinando o seu filho você está protegendo. Apesar de criança ter uma proporção menor de casos graves de óbito, mas sim nós tivemos óbitos, sim nós tivemos casos graves em crianças. Hoje nós temos 10 crianças internadas em UTI pediátrica no estado de Graça. Então, apesar de ser uma proporção maior, é um risco que essas crianças não precisam mais. Flúvia, falando nisso, como é que está o índice de internação por Covid aqui em Goiás, nessa, digamos assim, essa nova fase da Ômicron? A gente teve sim um impacto no aumento de internações, Luares, mas proporcionalmente ao número de casos que têm sido identificados é uma proporção menor, tá? Comparado com a segunda onda que nós tivemos com a variante Gama no começo do ano passado, né, nós tivemos muito mais internações, mas com a Ômicron a gente viu um avanço na transmissão muito mais acelerado do que a gente viu com o Delta, do que a gente viu com a variante Gama. Isso acaba impactando, sim, nas internações, por isso nós tivemos um aumento nas taxas de ocupação, mas proporcionalmente menor do que na segunda onda pela variante Gama. Eu acho que nada melhor que informação para a gente responder a contra-informação ou as fake news. Flúvia, várias pessoas aqui me mandando, várias não, né, quatro, na verdade, né? Por que que vocês não falam das crianças que morreram por causa da Covid? Eu nunca vi nenhum relato, Flúvia, vocês já viram? É, nós temos sim, Luares, nós temos óbitos, eu vou até abrir meu painel aqui agora, para as pessoas terem uma noção de quantos óbitos em crianças menores. Proporcionalmente, como eu falei, um número muito inferior a um número de adultos, né, o adulto morreu muito mais, mas nós temos sim casos graves e também temos óbitos em crianças menores, né, no caso aí a gente falando menores de 10 anos. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia. Não, mas eu não, Flúvia, acho que eu não fiz a pergunta correta. É relacionada à vacina, né? A vacina, não, não, não. Nem nos Estados Unidos, né, o que foi o país que mais vacinou criança até agora, não tem relatos de confirmação de associação entre morte por vacina. Ah, eu levei um susto aqui, porque eu ando pesquisando em tudo quanto é meio de informação. Então, só eu lembrando, a Flúvia estava dizendo morte por Covid. A pergunta que eu fiz, respondendo pessoas aqui que ficam tentando disseminar a história, quer dizer, ah, mas por que vocês não falam das crianças que morreram depois de tomar vacina? Eu vou pedir para a Flúvia repetir, a Flúvia é responsável por essa política, participa da secretarista do Áudio de Saúde, acompanha o Estado inteiro. Flúvia, eu queria que você repetisse essa informação para a gente combater as fake news relacionadas à vacina. Então, quer dizer que não tem relação, informação, nem lá nos Estados Unidos, de mortes de crianças relacionadas à vacina? Não, morte de crianças relacionadas à vacina, nenhum caso confirmado, e lá eles vacinaram mais de 6 milhões de crianças. Os eventos adversários são raros, assim como já acontece com todas as demais vacinas. Não é diferente para medicamento, não é diferente para vacina, e por isso que ela foi liberada. Com certeza, se houvesse o risco, essa vacina não teria sido liberada para criança nos Estados Unidos, nem na Europa, e muito menos no Brasil. Flúvia, muito obrigado, era isso que eu estava precisando de ouvir, porque eu estou cansado de responder às pessoas aqui. Gente, pelo amor de Deus, você pesquisar, quando você receber um link, uma informação, pega o nome daquele suposto médico, suposto especialista, suposto pesquisador, e joga lá no Google, no site de busca que você quiser. Coloca o nome, vai sair todos os sites que fazem checagem, os cientistas e profissionais sérios, falando a verdade sobre aquela notícia falsa. Então, não divulgue informação se você não comprovar ou não tiver certeza que ela é verdadeira. Flúvia, muito obrigado aqui pela informação, tá bom? Obrigada, Lai, só deixar claro, se o risco fosse maior que o benefício, nenhum país autorizaria a vacinação em criança. Obrigado, Flúvia. Obrigada, Flúvia.